Essa foto mostra como ficou o carro forte explodido em 7 de fevereiro deste ano, no município de Montes Claros, em Goiás. José Wilson Pereira Jr., vulgo o Jr. Nicolau, é suspeito de comandar o ataque com outros comparsas. O grupo também teria roubado dinheiro de outro carro forte no Pará, em janeiro passado. Basicamente, eram em torno de cinco indivíduos, fortemente armados, com fuzis de calibre 7.62 e 50. Eles gostavam de utilizar caminhonetes, eles paravam o veículo carro forte por meio de um disparo no motor e negociavam com os agentes, que não tinham como fazer a devida reação, tendo em vista a desproposidade das armas, abriam o carro forte por meio de utilização de artefatos explosivos. Foram expedidos cinco mandados de prisão contra Júnior Nicolau pelos estados do Pará, Maranhão e Goiás. As investigações mostraram que ele mantém duas famílias, uma no Tocantins e outra em Goiânia, onde foi preso. O dinheiro dos roubos davam a ele uma vida de luxo. O preso, no caso, conhecido como Júnior Nicolau, tinha um padrão de vida extremamente alto, estritamente por meio de bens ilícitos. Além de várias chacras aqui em Goiás e no estado de Tocantins, casos de luxo como Evoque e uma caminhonete. Agora, a polícia procura os outros integrantes do grupo.